Fala pessoal, Ricardinho, cão para todos Galera, hoje eu vim falar rapidinho sobre obediência básica Eu prendi as duas Malinois no canil, a Honda e a Kyla A Pantera tá soltinha por aqui, zanzando aí, até nem sei, vai ali pra baixo Já já ela vai entrar em cena no vídeo Pessoal, obediência básica, como o termo fala, é o básico dos básicos Os comandos que são essenciais pra gente ter o cachorro bem na nossa mão Poder fazer um passeio com ele bem controlado e educado, na nossa casa também É o essencial pro dia a dia, eu acho que todo mundo deveria fazer Depois da vinheta, pessoal, eu vou dizer quais são esses comandos Os mais usuais, né? E vou fazer uma demonstração bem rápida da Pantera, que ela tá agora com 10 meses Porque eu prometi que ia mostrar o desenvolvimento dela, né? Devagarinho, e eu até esqueci de mostrar essa parte pra ela Pra vocês, que já tá, tá bem dizer, pronta Só tem que amadurecer mais, né? Naturalmente E num segundo vídeo, pessoal, eu quero fazer uma diferenciação pra vocês Entre cobrar uma obediência básica do cachorro Vamos dizer assim, com petisco Com a via 100% positiva E depois a via sem a premiação com petisco Que é a vida real, a gente vai ter que chegar nesse estágio A Pantera já faz, entendeu? Então eu vou mostrar pra vocês as duas situações Porque tem pessoas que começam certo no positivo E eu creio que é o correto Mas ficam refém da premiação pro cachorro a vida inteira E a gente tem que separar essas duas coisas Beleza? Antes que eu esqueça, pessoal Se puderem, se inscrevam aí Dá uma força pra nós aí Devagarinho, eu tô me esforçando pra botar mais vídeo pra vocês E a gente segue junto, tá? Curte aí, dá o likezinho Aqueles esquemas tudo aí Cadê ela, Pantera? Vem cá Então tá, depois da vieta, pessoal Vamos junto Então, pessoal Já tô aqui com a guiazinha da Pantera Vou chamar ela já já Vou botar na guia e fazer a demonstração rápido Pessoal, a obediência básica Ela consiste no comando Junto Que é o cachorro andar do teu lado, bonitinho, na guia No mínimo na guia Tem gente que faz sem guia Mas aí tem outras situações Que eu posso falar em outro vídeo O senta O deita O fica Que tu deixa teu cachorro ali sentado Deitado Paradinho E O comando vem Ou comando aqui Que é pro cachorro se deslocar Do fica, né? Até o seu dono Ela já veio até mim Então eu já vou aproveitar e botar aqui a guiazinha nela Pra nós fazer Pessoal O nome dos comandos A gente que dá, né? Se vai ser deita Ou senta Eu tenho uma Não que eu pratico esporte IGP Mas eu acho muito legal Muito top Então eu padronizei o comando das minhas cadelas Que são comandos utilizados muito no esporte Então o senta é zit O deita É a palavra plat Isso é tudo em alemão É... Daí o... O fica aí português mesmo Ela fala vários idiomas Tá, pessoal? E o junto também Pode ser fuls Ou junto E o aqui É aqui É português também, né? Pantera Tá, pessoal? Então isso aí é o de menos Vocês que vão padronizar E também podem fazer Um gesto, né? Pra indicar a... O movimento que vocês querem dar pra... O comando pra cadela Vamos lá, então Vou fazer bem rápido E bem básico Tá, pessoal? Saindo das imagens Já tô fechando o vídeo Então eu digo pra vocês Fiquem com Deus E tamo junto Vamos lá Posição básica Aqui Junto Vou botar lá Não senta, pessoal Zito Rotei Lá Fica Aí eu saio da cadela Tem que ficar Não pode vir junto Não vou sair muito Pra não sair do foco do vídeo Volto nela Muito bom Zito Junto Eu vou fazer o comando Vem, pessoal Aqui Valeu, pessoal Tamo junto E eu me entrego E não nego Sou louco Completamente louco Por você Você me ajudou Quando mais precisei